Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lulamper. Olha, mais uma novidade. No vídeo anterior, eu ensinei a fazer esse aqui, né? Essa aqui, essa máscara, né? E como eu recebi há algum tempo, né? Muitos pedidos, né? De fazer máscara que tenha só um elástico na cabeça, né? Que deixe a orelha livre. Eu aproveitei, peguei o molde dessa máscara e só fiz alguns acertos, tá? E fiz essa aqui, olha, com o elástico. E deu muito certo, né? Experimentei, deu muito certo. Então, hoje, nós vamos fazer ela nesse tecido aqui. Olha que linda. Ficou muito legal. Tá? Os moldes estão disponíveis no link aqui abaixo. Tamanhos P, M, G e GG, tá? No próximo vídeo, eu vou ensinar a fazer o molde M e G. Porque eu fiz, né? Se alguém tiver habilidade, só é subir um pouco, pegar o molde da máscara anterior, né? Do óculos, e vai subir um centímetro aqui na lateral e fazer uma curvinha e diminuir meio centímetro aqui, né? Mas eu vou preferir fazer pra vocês, que eu acho que ajuda bastante, tá? Nós temos o grupo Lulamper Moldes. Se quem tiver interesse em participar desse grupo, tá? Se inscreva no meu canal, o link está aqui abaixo. Olha, não esqueça de ativar o sininho. E peça a participação desse grupo. Gente, esse grupo é no Facebook. É muita gente mandando, pedindo pra me colocar no grupo. É no Facebook. Siga essas instruções que eu estou falando. Clique no link aqui abaixo que você vai ver que é um grupo fechado no Facebook. Tá? Esse grupo é onde eu deixo as fotos. Quando tem necessidade, eu deixo também a foto dos moldes. Então, mais uma vez, não é no WhatsApp. Eu não tenho um grupo do WhatsApp. É no Facebook. Tá bom? Olha, muito obrigada pelo carinho de vocês, meus seguidores. Obrigada pelos comentários, né? Isso aí só me fortalece a cada dia. E você que gosta do que eu faço, eu sei que muitas vezes até se esquece, né? De se inscrever. Se inscreva no meu canal que ajuda bastante. Tá? Serão sempre muito bem-vindos. Então, vamos começar. Olha, como eu falei pra vocês, que no vídeo anterior, né? Eu fiz esse modelinho pra óculos, né? Pra usar com óculos. Aí eu pensei, como tem muita gente pedindo pra fazer apenas com um elástico, né? Que vai pra cabeça. Eu pensei e só em fazer assim, olha. Olha, eu testei esse aqui. Olha. Pra mim, ficou perfeito. Eu apenas, nesse molde, diminuí. Fiz alguns acertos. Diminuí um pouco aqui. E... E dei também uma arrumadinha aqui nessa lateral. É muito simples, tá? Então, vamos lá. O molde, vocês vão pegar do mesmo tamanho, cortar, tá? Que já vai estar com as folgas pra costura. Corta. Duas, eu tô usando tricoline. Duas principal e duas pro forro. E vamos fazer isso. Eu vou fazer isso aqui. Colocar direito com direito. Vou passar pezinho de máquina aqui. Na parte da frente, né? Que é a parte do nariz. Nas duas peças. Tá? Meu pezinho da minha máquina é 0.75. O elástico que nós vamos usar é o número 14. Olha, 33 centímetros. Né? Foi... Que dá certinho pra mim, né? E pra parte... Pra essa parte aqui, olha. Do queixo. Onde eu uso o elástico. 11 centímetros. Tá? Mas quem quiser usar um elástico na parte da cabeça mais largo, pode, tá, gente? Não vai ter nenhum problema. Pode usar um pouquinho mais largo, tá? Então. Já fiz as costuras nas duas partes, tá? Sempre tiro o excesso. Deixo meio centímetro mais ou menos assim. Que é pra... Ficar bem o formato da peça. Pra ficar bem definida. Olha. Já fiz isso, tá? Ficou assim. Tá bom? Agora. Aqui eu tô com o lado do avesso. Deixa eu mostrar pra vocês que é mais fácil porque é lisinho. Eu já posicionei do lado direito, né? O elástico da cabeça. Eu medi um centímetro aqui, ó. Tá? Marquei nas duas laterais. E a partir dessa marcação eu posicionei o elástico e fiz uma costurinha aqui, olha. Tomar cuidado pra não ficar torcido quando colocar isso aqui. Tá? Fiz assim. Agora, nós vamos fazer isso. Bem, o elástico da cabeça já está aqui. Agora, nós vamos fazer isso. Olha. Eu sempre faço assim. Coloco uma costurinha pra um lado e a outra pro outro. Tô colocando aqui direito com direito. Não. Antes de fazer isso nós vamos medir aqui o elástico, gente, tá? Olha. Medir aqui nessa parte do forro. do lado do avesso tá? Igual eu fiz na 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 outra máscara da aula passada, né? Que é do óculos. Olha. A partir dessa costurinha aqui pra cá você vai marcar seis centímetros. Tá? O outro lado também. A partir da costurinha seis centímetros. fica doze centímetros pra posicionar esse elástico aqui. Tá? Então. Olha. Aqui é seis, né? Desses seis pra cá você vai medir dois centímetros. e do outro lado você mede três centímetros e meio que é por onde nós vamos desvirar esse três centímetros e meio e vamos também né? Posicionar o elástico exatamente nessa marcação de doze centímetros. Tá? Aí nós vamos fazer isso. Olha. O elástico eu já marquei aqui nas as bordinhas, né? Nós não podemos costurar muito na borda porque vai soltar. Então eu tô deixando um pouco menos de um centímetro nas bordas. Já marquei pra eu passar a costura depois quando for posicionar aqui. Tá? Então vamos. Direito com direito. Olha. Tô colocando aqui certinho. Esses alfinetes também, hein? Olha assim. O elástico tem que ficar pra dentro, né? Aí coloca direito com direito. Aqui. Elástico pra dentro. Parte do queixo. Direito com direito também. Costurinha com costurinha. Aqui. Aqui. Aí faz isso. Junta aqui as pontinhas, né? Olha. Quando for costurar tem que tomar cuidado pra não costurar por cima do elástico. Já tô deixando ele aqui bem posicionado, olha, pra dentro pra evitar de ir quando for costurar por cima, né? Aí nós vamos fazer isso. Primeiro, passar uma costura aqui, ó. Aqui foi onde nós marcamos 12 centímetros. Seis pro lado, seis pra outro. Pezinho de máquina. Começa com retrocesso e termina com retrocesso. Fecha primeiro essa parte aqui dos 12 centímetros. E depois vamos começar aqui na abertura, olha. Na segunda marcação. Começa com retrocesso, pezinho de máquina em toda a volta, tá? E termina aqui na outra marcação. Tá? Nessa outra aberturinha aqui. Aí depois, eu sempre corto, né, um pouco, como eu falei pra vocês, né? Quem não quiser cortar tem que dar os piques, tá? Nessas partes arredondadas para deixar a peça bem definida. Depois disso, eu vou desvirar, tá? Passar ferro, aí a gente continua. Vamos lá, então. Vamos pra máquina. Então, gente, eu vou primeiro costurar essa parte dos 12 centímetros, né, que eu marquei conforme já expliquei. Tá? Vamos lá, então. Deixa eu só pregar isso aqui. Começa com retrocesso e termina com retrocesso. Pezinho de máquina. Então, vamos lá, nós vamos lá. Vamos lá. Realizar. Vamos lá. Então, gente, já passei a ferro, né? Desvirei, passei a ferro, bem bonitinha. Ficou os detalhes, olha, ficou assim. Agora, olha o que eu vou fazer aqui. Observe, eu pego o forro e deixo menos de meio centímetro, assim. Um pouquinho mesmo, tá? Digamos a metade de meio centímetro, é opcional, tá? Quem quiser, só é fazer isso aqui, ó, normal e costurar. Eu tô deixando esse detalhezinho aqui em branco, olha, que é a parte do forro, tá? Só é puxar um pouquinho, assim, a parte do forro pra fora. E quando for costurar, costura por cima aqui da parte azul, né, que é a máscara. Só pra esse detalhe. Quem não quiser, gente, por favor, só é fazer isso aqui, ó, normal e costurar. Eu vou deixar esse detalhe por causa do tecido, que eu acho que ficou muito bacana, tá? Então, fica assim. Agora, aqui na parte do elástico. Falei pra vocês que tem 12 centímetros, né? Que eu medi aqui. Então, eu medi 1 centímetro e meio, tá? E fiz uma costura, tá aqui, olha. Exatamente na parte dos 12 centímetros, que é 6 pra um lado e 6 pra outro, que é onde vai o elástico. Olha onde fica. Fica exatamente aqui, olha. Tá aqui a costurinha. Aqui, olha. Aonde tem, né, a abertura. E aqui eu começo a fazer a costura. Vou até aqui. Começa com retrocesso e termina com retrocesso, olha. Aqui tem na outra abertura. Tá? Exatamente no limite da abertura, ó. Que dá uns 12 centímetros, né? Agora, eu vou fazer isso. Vou inserir o elástico. Quem não tiver essa pecinha, pode usar o grampo, né? Aí, eu vou fazer isso aqui, ó. Aqui eu medi, né, esse menos de 1 centímetro. E vou... Olha, por que que eu deixo as duas aberturas? Uma pra desvirar e a outra pra, né? Inserir o elástico. Aí, as duas são úteis, né? Tem que ter essas duas aberturas. Ah, passei aqui. Deixa eu colocar de novo. Deixa eu segurar aqui, que é mais fácil. Pronto, olha. Aqui onde tem a marcação, eu coloco... Bem aqui, no limite da costurinha, esse elástico. Vou puxando devagarinho assim, ó. Aí, coloco o alfinete. Puxar um pouquinho mais. Pronto. Aqui. Isso aqui, como é que eu vou prender? Passar uma costurinha aqui. Começa aqui nessa costurinha onde eu fiz, aí eu venho e volto. Do retrocesso, tá? Pra prender bem esse elástico. Faço isso nessas duas laterais. Pronto. Aí, eu faço essa costurinha aqui pra prender, né? As laterais do elástico. E vou fazer... Olha, a partir da costura que eu prendi o elástico, eu vou fazer aquela costurinha rente, né? Que é bem pertinho dessa borda. Em toda a volta. Tá? Aí, a máscara já vai estar pronta. Gente, olha. Eu já fiz a costurinha. Olha o detalhe como ficou aqui em cima. Olha a costura aqui da lateral que eu falei pra vocês, ó. Do elástico, né? Aquela parte de baixo aqui não leva a costurinha. Olha. Só a partir daqui do elástico. Da costura do elástico, tá? Tá, olha. Fica assim. Ficou linda, olha. Agora eu vou medir pra vocês verem o tamanho e vou colocar no rosto pra vocês verem como ficou. Olha aqui. Deixa eu medir direitinho. 15 centímetros. Aqui, 17 centímetros. Tá? Então, agora eu vou colocar no rosto. Gente, a máscara ficou maravilhosa. Olha. Deixa a respiração livre também, igual a outra, né? Praticamente o mesmo molde. E olha aqui como é que ficou. O elástico aqui atrás, né? Quem quiser solta o cabelo e o elástico, né? Fica escondido. Dá pra fazer pro teu marido, pros teus clientes. Isso aqui é... Pode usar homens e mulheres. Não tem problema porque o molde tá bem pra isso mesmo. Tá? É um modelinho bem... Bem bacana pra todos usarem. Aí vão amar, tá? Porque ela tá perfeita. Então, deixe seus comentários. Um grande beijo pra vocês e se cuidem. Até o próximo vídeo.